hoje eu vou tá começando o plantio nessa terra aqui essa terra aqui é uma terra que eu arrendei ela já faz bastante tempo que eu trabalho aqui nessa terra aqui tem um com uma parceria com um rapaz dom dela e eu planto aqui já faz bastante tempo plantava mandioca nela plantei mandioca aqui umas cinco coletas de mandioca aqui já e agora botando milho nela poucos dias atrás a gente engrandeou ela agora choveu a gente vai começar o plantio aqui essa terra aqui ela é uma terra muito boa isso aqui ano passado eu colhi uma roça de milho muito boa aqui nos anos anteriores aí também colhi bastante mandioca aqui aí esse ano agora eu vou tá repetindo a plantação de milho aqui nela e vou tá mostrando pra vocês aí como é que vai ficar o milho aqui adiantou bem que já a covação já covamos uma área boa aqui começamos aqui cedinho seis e pouca da manhã nós já tava aqui já olha como é que tá a covação ó galera tá lá embaixo lá levando a covação pra baixo aí desce e sobe covando o bicho bruto tá covando a covação ó a covação remédio que eles fazem não é também e se eu vier tomando um pra covação e sarou na hora só sarou ele os bicacartas aí e falou que não passando a ter isso aí e sarou na hora né aí eu vou passar um ponto se eu quiser ir ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí adiantou bem que já a covação então a parte pra cá aqui que eu já coloquei adubo nas covas e aí 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 eu vou adubando e o pessoal vai covando lá e eu vou jogando o adubo na cova aqui e aí e aí e aí fica a cova aí com adubo aqui na hora de plantar ó e o adubo fica de um lado da cova e joga a semente do milho do outro lado todas as covas assim ó sempre tem um lado da cova que tá sem adubo e aí e aí e aí e aí e aí a umidade da terra tá muito boa ideal pro plantio ela tem uma área aqui covada que e já vai caber bastante bastante milho nela essa covação ela fica a distância eu faço ela na medida assim ó a média de sessenta cinquenta sessenta centímetros de pé a pé de distância entre um pé e o outro da média aí de uns cinquenta sessenta centímetros e uns setenta mais ou menos de beco que as linhas as carreirinhas de milho que vai ficar aí na que nascer uma da outra aí na hora de plantar eu coloco aqui na cova três caro de milho daqui a pouquinho eu vou abrir o saco de milho para começar o plantio vou mostrar como é que vai ficar o carocinho de milho na cova junto com o adubo eu coloco três caros de milho por cova e uma média de trinta gramas de adubo por isso que eu faço a covação na medida de trinta de sessenta centímetros de beco que aí você dividiu os três caros por uma linha direto fica na média aí de vinte centímetros um caro do outro só que como não é plantado na máquina é plantado manual aí feito a covação manualmente aqui através da enxada aí eu coloco os três caros de milho numa cova a distância de um pé do outro de sessenta centímetros então equivale aí um caro de milho a cada vinte centímetros e a média de setenta centímetros de beco um do outro aí varia muito tem mas dá uma variação tem beco que fica mais um pouco de setenta outros fica menos mas geralmente passa de setenta esse beco aqui mesmo se for medir aqui direitinho aqui ó uma cova de uma carreira tá lá a outra tá cá ó vai dar aqui mais de uns oitenta centímetros aqui mas é esse mesmo que fica não tem como plantar ele certinho igual se fosse na máquina não daqui pra lá tem o restante da terra todinho pra plantar ó o terreno vai lá no final das bananeiras lá ó vai lá bem na ponta lá ó a área aqui é bem grande então estou utilizando esse balde aqui pra poder fazer a distribuição do adubo o saco do adubo aqui ó agora vou completar o balde de novo aqui vou jogar mais um pouco de adubo nessas covas pra cá aqui aqui ó pra poder eu ter noção certinha da quantidade de grama de adubo que eu vou utilizar eu fiz essa medida cortei a tampa do litro descartável com um pedacinho do litro e pesei na balança a quantidade de trinta grama e fiz essa medida aqui ó aí essa medida aqui equivale a trinta grama de adubo adubo granulado ó próprio pra fazer a adubação aí através dessa medida aqui eu sei o total de a quantidade de adubo que eu estou pondo pro cova aí fica dessa forma o adubo de um lado depois eu vou colocar o caro de milho do outro lado da cova aqui como a gente já tem costume de trabalhar com isso aqui de vez direto a gente treina também a gente começa a trabalhar aqui e a gente treina na hora que eu vou colocar a medida aqui eu nem costumo usar a medida mais não coloco na mão mesmo assim ó tem noção do tanto de adubo que eu vou pegar ó como a gente já tem costume de trabalhar com isso aqui sempre tem o que eu vou jogar lá nem pego a medida não pego direto na mão assim e jogo na cova vou lá na cova e jogo pega uma quantidade que eu já treinei com ela que vale a medida e joga ela no cantinho da cova lá ó ó pode acompanhar pro vídeo ó vai dar a medida certinho ó sempre a gente vai trabalhando a gente treina com a quantidade de adubo que vai pegar ó distribuo o adubo dessa forma aqui ó o adubo tá no balde penduro ele aqui com a cordinha no ombro aqui e vou pegando aqui ó a medida que eu já medi lá antes eu controlei ela na mão aqui a quantidade e daqui eu vou jogando ela nas covas eu levo três carreiras por vez aqui ó cada cova vai a medida aí de 30 gramas de adubo ó daqui a pouquinho nós vamos começar a fazer um o prantinho dessa área que já tá covado e adubado aqui e aí 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 aí e aí na medida do jeito que eu tinha mostrado para vocês no feito na medida com um pedacinho do trabalho que a gente pensa treinou pegar pega o mesmo tanto toda hora é isso aí galera hoje nós começou o plantio de milho aqui nessa terra aqui hoje nós começou aqui o trabalho aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui agora aqui a semente de milho que eu vou plantar aqui a variedade que a gente já colocou bastante da terra já coloquei a dúvida nas colas aí agora depois do almoço agora a gente vai estar fazendo o plantio mostrar para vocês aqui a variedade da semente eu vou estar plantando aqui nessa terra aqui essa semente aqui a semente é da mideira ele é o ns 80 vipera 3 esse milho aqui ele é um milho resistente à largata e ao grifosato eu vou abrir o saco agora aqui para começar o plantio do milho agora as covas já está tudo do jeito aqui já covou uma área boa coloquei adubo e agora eu vou começar o plantio aqui vou mostrar para vocês como é que vai ficar a área plantada aqui é isso aí galera abrir o saco de milho aqui para não começar o plantio a semente aí ó a sementinha do milho que nós vamos estar plantando aqui agora aqui essa embalagem de milho ela tem 60 mil sementes ó tá pesando 20 kg mas aquilagem aqui não é importante não é importante que é a quantidade de semente que é 60 mil semente aí tá a especificação do milho qual variedade que é agora nós vamos estar começando a plantar ele aí aí galera muito simples você conta três carocinhos de mim na mão e joga aí do lado do adubo ali ó passa a terra em cima tá plantado daqui poucos dias tá germinando terra tá úmida a chuva molhou ela tá no grau para nascer sóilancirol é é é é ele é é o Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal